Tem uma frase que diz assim, o barato sai caro. A gente não vai generalizar, mas com certeza em muitas coisas essa frase cai certinha. Tô chateada. Fiz uma receita agora, comprei uma gelatina sem sabor, um pozinho, que eu nunca tinha visto aquela marca, e fiz um doce. Perdi minha receita, não pelo sabor, mas pela estrutura. Fui virar o flan, quebrou tudinho. Por isso que eu digo, a gente tem que testar? Tem. Pelo fato de a gente não poder generalizar, porque às vezes uma coisa é barata, porque a pessoa conseguiu várias coisas, né? Que acabou influenciando no preço e deu pra vender mais caro. Então a gente não pode falar, não, se é barato não presta, não. Mas nós estamos arriscados, aliás, temos que correr o risco de experimentar coisas novas que são baratas pra saber se são boas ou não. Mas na maioria das vezes não é. Porque barateou o preço pelo fato de ter usado coisas de segunda, terceira linha, coisas não tão integrais e tudo mais, né? Em todos os sentidos, gente. Tanto de comida, roupa, sapato, eletrodoméstico, seja o que for, né? A maioria das vezes é isso. Coxinha, salgadinho, principalmente. A gente vê uns aí tão baratinhos, mas não tem gosto de nada. Tem gosto de quê? De farinha e sal, né? Então não presta. Mas a gente tem que arriscar. Às vezes a gente tem que perder dinheiro pra poder ter conhecimento de uma coisa barata pra ver se compensa. Porque às vezes acontece da gente ter sorte. E aquilo ter sido barato pelo fato da pessoa não estar colocando uma margem de lucro muito grande. Então nós saímos ganhando, né? Que bom. Fazemos as coisas, temos as coisas, comemos todas as comidas que podemos comprar baratas. Então sobra pra outras coisas. Mas é difícil porque a gente perde. Quando a gente ainda tem alguém que já testou e nos avisa, aí a gente já se livra dessa, né? Coitado lá que testou e que vai pagar o pato de perder o dinheiro. Mas enfim, gente, o barato sai caro muitas vezes sim. Só que vou defender e frisar mais uma vez. Não pense que tudo que é barato é ruim, né? Mas a maioria é. Ai, que chato. Tô chateada porque o meu flan era pra ficar tão lindinho. Rosa. Vou até falar pra vocês o que eu tava preparando pra vocês. É um flan, que eu sei que muita gente não gosta, mas eu gosto e outros gostam. O flan da beterraba, da água do cocimento da beterraba. Eu fiz uma geleia no canal e eu tava fazendo um flan e também dei dicas de um pudim. Entendeu? Só que no flan eu usei essa gelatina. A quantidade que eu usaria se fosse uma gelatina que eu costumo comprar, que é mais de marca, mais famosa. Só que essa, infelizmente, eu tive um azar. Que chato. Claro que eu não vou falar que marca porque eu não tô querendo denigrir ninguém. Mas acho que não vale a pena, sabe? Certas coisas, você não colocar bons produtos só pra poder sair, pra poder vender rápido. Essas tem coisas que não valem a pena. Tem outras coisas que se for barato e for de uma durabilidade, no caso, menor, tudo bem. Por exemplo, você vai comprar uma camisetinha, uma blusinha estampada, toda estampadinha. E o tecido não é lá essas coisas. Mas tudo bem, porque o preço vai ser em conta, vai ser mais barato. Mas a estampa, por ela ser estampada, é uma coisa que bate rápido, né? Rapidinho, vai ficar batida, aquela mesma estampa a vida inteira. Então, se ela foi barata e logo você acabar, tudo bem. A gente compra outra quando der pra comprar, né? Mas alimento, não. Alimento, móveis, né? Eu acho que é muito chato quando eles fazem uma coisa que não dura, né? No caso de móveis, pode até causar acidentes, né? Uma cadeira que não tem uma estrutura boa, uma cama, né? Você acaba levando um tombaço no fundo com colchão e tudo. Mas é assim a vida, né? A gente sabe que os honestos, né? Os empresários, de qualquer nível, os que são honestos, podem trabalhar com um material mais inferior, pra baratear o preço, mas ainda assim ser um bom produto. Já os desonestos, eles fazem isso pra poder ganhar muito em cima dos outros. Vende bastante, ganha muito, depois não tá nem aí com ninguém. Né?